Olá, pessoal! Mais um episódio do nosso Armarinho Podcast e hoje a gente vai falar de festa da chiquita, música, figurinos bafônicos. Entregou toda a vinheta! Olha, a Rita entregou tudo logo na primeira frase, né? Eu olho pra qual? Qual é a câmera da verdade? Pra onde quiser! Ele já tá aqui escolhendo o que ele vai fazer, óbvio, né? Porque eu preciso ver o que é o melhor lado do... Tá sempre belíssimo, né? Belíssima, belíssime, né? Porque agora... Belíssimos! Belíssimos! José, José, Eloy Iglesias, Começanha, El Guapo, Guapíssimo está aqui conosco. Muy guapo! Eloy Iglesias! Essa, né, entidade da música paraense, do pop paraense... Ah, você acha que a música paraense não tem pop? Tem sim! Da moda paraense! Da moda paraense! Da cultura popular! Com essa pitada de bom humor e de deboche, que é o que eu mais amo! Ah! Bem-vindo! Bom, não, só para fazer os deveres de casa, né? É, bom! Para que esse conteúdo chegue ao máximo possível de pessoas, assina nosso canal, aciona as notificações, comenta, curte, compartilha, manda ver! Já via! É isso! Vamos começar? Vamos! Já viram que a entrada foi meio já ótima! Ai, realmente, agora fazer tudo de novo! Não, está valendo essa! Não! O Zé do Caixão me falava isso. Eu fiz, numa dessas aparições que ele vinha aqui, aí fazia aqueles workshop rápidos, né? E eu fui para onde ele, porque não tem como, né? Essas pessoas passaram na vida da gente, faz parte de tudo. E ele falava isso, sempre a que vale, Eloy, é a primeira, porque tu começa a fazer muita, né? E aí tu acaba vendo que a primeira foi a mais espontânea. Sim, sim. Então ele acha assim, a primeira é a que vale. Vale para o sexo isso, será? Eu acho também que vale. Isso é, sim. Não, que às vezes... É, né? Às vezes é traumático também, né? Mas assim, a minha, graças a Deus, não foi. Não, e a prática leva à excelência também, às vezes. Também, também. Acho que é teoria e prática, mas eu acho que assim, quando tu não tem muita teoria, eu acho que tu te entrega mais, né? Tu não tem aquelas coisas todas. Depois tu começa a ver que tu não pode fazer, aí já começa a... 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 A burilar, né? A gente está falando do quê agora? De carreira artística também. De tudo, de tudo. Tudo vale para tudo comigo. Todas as coisas eu... É a minha vida é assim, minha vida artística é assim, o meu dia a dia é assim. Com quantos anos tu estás? Eu nasci de hora, mês e ano que a Carmen Miranda morreu. Então, é só fazer fazer as cotas. Então, é melhor não falar, porque aí as pessoas vão pesquisar, vão nas enciclopédias, né? Que eu sou do tempo da enciclopédia. Então, tu ia naquele... Então, foi uma estreia, de fato. Foi uma estreia. Foi uma estreia. Foi uma estreia, porque a minha mãe... A minha mãe... Eu sou... Eu estou em quase todas as cotas. A minha mãe era operária. Meu pai era o espanhol, descendente de espanhol, que vieram refugiados, que é outra cota também que eu estou, sou refugiado também. Então, assim, quando no fim do século XIX, o Franco entrou lá, fez aquela cagada com os artistas. Eu até estava vendo o filme do Dali, que é justamente nessa época que eles entraram no liceu, ele, o Lorca, que o Lorca se apaixona por ele. Se ninguém viu essa série, o Netflix é joia. E aí tu vê... Patrocina a gente, Netflix. Como foi, né? A Gala, inclusive, propôs para que eles tivessem uma fé, porque a Gala não queria perder. A Gala tinha dinheiro. Só que o Dali também era meio... Depois disso, eu gostava tanto... Não, não vai ficar dando spoiler na parada do Netflix. Não, eu ficava tanto chateado. Eu quero saber desse pai espanhol... Pois é, aí o pai era espanhol... Que sai do que foge de uma ditadura... Que aí foge de uma ditadura... E chega no Brasil... As avuelas. E aí vieram para o Brasil, porque eles iam para a Argentina por conta do sotaque. Só que eles não tinham muito conhecimento geográfico da época, né? Se hoje ninguém tem, imagina naquela época. Então, eles falavam... Não, vou colocar tudo que todos os ditadores querem fazer. Aqui não conseguiram, porque eles mandam a gente para Cuba, né? Mas lá eles mandaram... Não, vou mandar vocês para a Argentina. Só que vocês vão fazer uma parada. Nessa cidade, em Belém, vocês atravessam o rio e vocês estão na Argentina. Só que não, né? Só que, na verdade, quando eles caíram na real... Assim, tu vê as histórias das tias que as avuelas contavam para elas. Falavam que eram... Foi um terror, porque elas não falavam português. Mas eles viram prosperidade, né? Num lugar assim... Quer dizer, foi o primeiro bairro operário. A gente está falando do quê? Do Reduto? Do Reduto. Então, os teus avós chegam... Chegam e a minha família, ela vai toda para o Reduto. Toda espanhola. Todas as espanholas foram para o Reduto. Todas. Gente, e animado, né? Então, na verdade, em cada esquina tinha um Rodrigues Comaçanha, o Iglesia já é da operária. Da mãe. Como chamava a tua mãe? Ruth. E tu tinha uma família de artistas? Porque, na verdade, essa era uma época que todo mundo... Tinha essa coisa. Era uma cabeça um pouco mais fechada, mas as pessoas acreditavam que a arte fazia parte do... Tu te envelheciava. Hoje, na verdade, a coisa está meio medíocre, né? As inteligências artificiais, fazer músicas, ser tanejo. O que é que levou o menino Eloy para esse caminho? Olha, eu fui uma criança viada. Eu já nasci no dia que a Carmen Miranda. Então, andava para cima e para baixo, né? Todo apertado. Eu, com oito anos, eu escutava muito Beatles, porque... E sofria muito bullying pelo figurino? Tu sofria, mas assim, tu sempre foi uma pessoa que tu era... como tu era branco. Tu era viadinho, mas era um viadinho branco, privilegiado. Então, tu passava, falava, esse menino, se eu fosse pretinho, com certeza eu estava morta, né? Mas essa mãe devia ser superprotetora com esse filho, né? A minha mãe, ela era uma mulher ignorante, assim. Ela não tinha conhecimento acadêmico, mas era uma pessoa que curtia as ervas, curtia os foguedos. Na minha casa era uma casa com sete... Eu tive seis irmãos, né? Comigo. Era um sétimo, morreu a perpétua. O nome da... O nome da perpétua. É, perpétua. Tu és o caçula? Eu sou o caçula dos homens. Para quem já tinha isso, caçula dos homens, caçula dos... Mas essa coisa que você fazia, eu declamava a poesia. A minha mãe tinha um restaurante para trabalhadores. Mas essa criança viada, ela era acolhida na família ou ela se sentia... Não, 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 era muito complicado. Que incentivavam, assim, na hora? Não, elas adoravam lá. Chama o Eloy. Chama o Eloy. Chama o Eloy. Sobe na mesa. Minha primeira aparição, assim, oficial, foi num programa de rádio de uma pessoa, um radialista que até há pouco tempo ainda está vivo, eu acho, que é. Ele fazia um programa na Rádio Marajoara. E eu cantava na cadeira e as minhas irmãs dançavam, para a gente ganhar grafete. Porque quem bebe grafete, repete. E aí eu subi e cantava, eu cantei... Tu dançavas também? Fazia um pouco... Fazia, fazia, me dançei, né? E assim, então eu cantei... Mulher casada que anda sozinha, é andorinha, é andorinha. Hoje acho que é até o Magalinha, mas assim... Já carnavalesco. Então eu já nasci, já fui para esse... E as minhas irmãs dançavam frevo. Porque na minha família tinha um tio meu, que ele era pernambucano. Então onde ele chegava, ele dançava frevo. Mas tinha uma repressão do ponto de vista da sexualidade? Tinha, tinha. Mas antes da morte do que a sorte, eu escutei milhões de vezes. Mas assim, como a minha mãe era uma mulher ignorante, ela achava que aquilo ali vai passar. Vai passar. Né? Vai passar. E o teu pai? Ah, meu pai chegava a me rasgar. Porque teve uma época que foi a moda... O que era rasgar? Te batia? Bater? Hein? Ele não me batia porque eu era muito ator. Então eu chorava, me jogava no chão. Eu tinha outro irmão que... Que maravilhoso. Era... Nós tínhamos uma mangueira imensa no fundo do quintal. Então a gente subia e ficava em cima. Fugindo da surra. E deixava ele ficar sofrendo. Como meu pai... Meu pai já era mais para meu avô. Quando eu nasci, meu pai já estava bem velho. Bem velho, na verdade, naquela época, era 50 anos, essas coisas. Meu pai, eu nasci, meu pai devia ter uns 40, qualquer coisa. Meu pai morreu muito jovem, eu acho, com 58 anos. Hoje eu estou com quase 70. Ainda estou chuchu, estou ovulando, estou lubrificando. Porque enquanto estiver lubrificando, está bombando, né? A libido, a testosterona, está tudo. Mas a gente vai chegar nisso, porque tudo isso nos interessa muito. Toda essa libido. Mas aí, o que a Rita está te perguntando é o seguinte. Tá, o teu pai corria atrás de ti, né? E tu fazia todo esse... Não, eu chorava, eu chorava, eu desagava no chão. E a minha mãe, aí ela entrava até. Porque ela dizia, não, é a Carmen Miranda que entrou nele. Tá, incorporou, mas ele queria te bater pelo seu jeito de criança viada. Não, ele me batia, aproveitava por causa da viada e algumas, alguns atos... Era altíssimo. É, que eu fazia, tipo, ah, eu vou pintar a moda das calças toureiras. As pessoas faziam umas calças até aqui, eu já fazia calça até aqui. Já era abusado. Então, já era abusado. Já gostava de chegar. O cabelo, o cabelão, eu tinha um cabelo liso, crespo, mas aí quando veio o Black Power, que a gente viu ali os Panteras Negras, a Angela Davis, aí aquilo bombou em todo mundo. E aí eu não pentei mais cabelo, andava com o cabelo cheio de jasmin, andava descalço, porque o movimento hippie foi muito potente, né? Te pegou de jeito. Me pegou, porque assim... E tu eras, nessa época, tu eras o quê? Eloy? Um adolescente. Era adolescente. Ou, por exemplo, por década de 60... Tu já tinha consciência da tua orientação sexual naquele momento? Já, já, já nasci, já nasci, já nasci bem feitinho, já. Vou falar nisso, qual é essa orientação? Como é que tu te defini, sabe, naquela... Eu gostava de ser andrógeno. Mas isso é um termo que usam, nem é, não é orientação. Aí agora ninguém usa mais andrógeno. Então agora as bichas novas, todas dizem, é que tu é a drag mais velha da cidade. Eu já adorei ser drag, já sou drag mais velha da cidade. Sou a avó delas, a mãe delas. Mas hoje eu estou falando de sexo, de desejo sexual. Ah, desde hoje, na verdade, eu gosto de homens. Eu já fiz muitas tentativas com as mulheres, tenho um filho biológico. Tive um filho com uma mulher lésbica, que eu achava que isso ia impulsionar. Então não impulsionou nem para mim, nem para ela. Então tu não é bissexual, tu és um gay convicto. Não, eu sou trissexual. Eu sou uma pessoa trissexual. Mas assim, experimentei, porque eu achava assim, será aquela fase que tu falasse, será que só eu que penso assim? Embora tu veja que não. Porque eu muito cedo me despertei. Muito cedo me apaixonei, me arrebatei. E assim, eu nunca fui escolhido. Eu sempre que escolhia, entendês? Tu foste abusar. Claro, tu tem consciência de que agora, obviamente, depois de um homem maduro, que tu foste abusado. É abusado. Porque uma criança não tem toda essa consciência, óbvio. E como é que tu lidavas? A gente falaste do teu pai, né? Tinha essa repressão, como é que as pessoas lidavam com isso. Mas e você? Como é que lidava internamente com essas suas descobertas? Era sofrido? Não! Era tranquilo? Eu, na verdade, eu sempre gostei de tudo. Eu sempre fui atleta, joguei futebol, empenava papagaio. Eu sou remista, mas ganhei um campeonato pro Pai Sandu. Tanto é que hoje eu não posso ficar com muita raiva de nada. Essa parte, a parte chata da sua biografia, né? É, a parte chata da biografia. Mas eu ganhei o título pro Pai Sandu, no futebol do salão. Jogando futebol? Futebol do salão. Mas nadava. O dia eu nadava... É daí que vem esses músculos, né? Eu de tanto furar no Clube do Remo, de tanto eu furar, porque era uma época que tu furava, né? Tu não era sócio. Nada te prendia. Ah, eu não tenho dinheiro pra ir pra festa, vou pular, vou furar. Então, vai. Antigamente, os 15 anos eram dentro dos clubes. Já tinha umas gravatas que todo mundo ia... Furar é entrar de penetra. É, penetra. Então, na verdade, vou furar. Então, assim, sobe o muro, pá, então... E aí tu ia. Então, eu de tanto furar no Remo pra passar, porque as pessoas iam pros clubes, né? Uma coisa legal, acho que na minha pré-adolescência, infância, eram os clubes, porque os clubes tinham uma vida social. Você entrava ali, você fazia parte de uma matilha, de um cardume, de alguma porra daquela lá. E assim, aí tu via. E aí eu sempre sabia nada bem, quer dizer, tudo eu fazia... Bonitão, todo mundo. Com uma... Com tudo, com muita... Tinha um elã, né? É, muito elã. Aí eu tava fazendo... Vem um professor chinês, aliás, japonês, pra dar aula no Remo, e ele viu fazendo a abertura. Ele falou, olha, acho que você tem que... Ia pro balé. Assim, eu olhei, digo, sai da mão e eu vou pro balé. Fui pro balé. Aí, no balé, já fiz Augusto Rodrigues. Com quantos anos? Com 11, 12 anos. E a família em casa, quando chegou e disse, vou fazer balé? Não, não falava nada. Hoje eu acho engraçado que as pessoas reúnem a família pra dizer que é fresco, né? Vou reunir, vou dizer, todo mundo já sabe. Então, eu digo, sai da mãe, é melhor não falar. Melhor que eles já falam. Hoje eu fico assim. Aí, reuni minha mãe, meu pai, toda a família, e vou dizer que eu sou gay. Todo mundo já sabe. Então, assim, não tem como. Não tem como essas coisas. E aí, tu foste pro balé? Aí, fui pro balé. Fez teatro? Fez teatro, fiz escola de teatro. Suas contemporâneas de quem no teatro? Do teatro do Hernani Chaves, que ele fez escola de teatro também comigo. Porque era uma matéria... Eram cursos ouvintes, né? Optativa. Era optativa, eletivas, que chamavam, né? E aí, todo mundo ia pra lá. Então, várias pessoas de lá. Quem mais? Natal Silva. O Walter Bandeira, não. O Walter Bandeira era professor de dicção da Escola de Teatro. O Walter já, já era professor. Já estava lá, já tinha montado vários espetáculos. A Escola de Teatro aqui não era show. A Escola de Teatro aqui era convidada pra todos os festivais do mundo. E tinham as peças de vanguarda, bem ousadas. Tinha. A tema já foi mais recente. As pessoas faziam muito teatro, mesmo clássico, muita tragédia, muito drama. As pessoas... Era uma época que era um teatro arrojado, pesado. Pouca gente fazia. Tanto é que Bisterol virou, tipo assim, uma... Coisa menor. Uma coisa menor. Como o stand-up, por estar em alta e tudo, mas... Mas naquela época não, era o teatrão. Era, era o teatro. E a música chegou como aí? O quê? E nessa... Estou fazendo balé, depois teatro, a música chega como? Aí, porque todos os... Aí comecei a fazer a música. Já tinhas esse vozeirão? Em casa sempre teve... Esse vozeirão já era... Já. Já chegava. Não, na verdade, a minha voz é a voz de gralha. E todo... Eu tenho a voz parecida com a da minha irmã. Minha irmã geralmente apanhava comigo, que a gente ficava cantando. É lá, e para com isso. Era a voz do Elói. Então, era a minha irmã, às vezes, que estava a falar. Mas, assim, sempre foi voz muito potente. Porque, gente pobre, fala alto, né? Hora do almoço, todo mundo sabe. Quando o almoço está mirrado, a gente já falava. Não, fala que está... Tem fazão. Fala que, olha... Aí vai sair... É porque tem um pavê. Fala, porque os vizinhos foram ver... Coisa de gente doida, né? Porque, assim, eu morava num quarteirão que eram quatro casas velhas e antigas. E cada família tinham duas casas. Na verdade, eram oito casas. Que hoje se transformou aquele abílio velho, né? Abílio velho ali em frente, ali no reduto, na esquina. Quando era daquele prédio lá? Eram quatro casas ali, todas... Quatro casas, oito famílias. Oito famílias. E aí... Meio, meio cortiço, né? Não, não chegava a ser cortiço, porque era meio a vila de antigamente, que precisava ter. Que todo mundo se via, que todo mundo sabia o movimento. Ai, fim do ano, um levava bolo para a casa do outro. E, assim, tu está perto... Ali, na verdade, era o polo industrial. Tinha a Febo, a Fedo do lado, a Perseverança do lado, a Fábrica de Caixanha. Na verdade, era um complexo industrial. O Banco da Borracha, que era... A Souza Cruz também não era ali, não? A Souza Cruz era, mas na municipalidade. Na verdade... Mas lá para cima, né? É. Na verdade, quando a Souza Cruz foi, que é onde... A Souza Cruz era onde é o Sebrae hoje. Quando a Souza Cruz se instalou lá, na verdade, aquele lugar se chamava Bacia. Bacia, que era onde estavam todas as bocas. Cadê? Bocas assim, né? Naquela época era só maconha. Então, era maconha, era muito alagada, eram muitas palafitas, porque... Ela fazia parte da vida da paz. A gente está na ditadura, né? Hein? A gente está na ditadura. Na ditadura. A gente está na ditadura aí, nesse contexto dessa casa. Ditadura, ditadura. Na bacia. Desse menino que começa a conhecer toda essa galera aí do teatro, já com a possibilidade de começar a ir para os palcos como cantor. O meu pai, ele era um ciganão, ele era pensador, esotérico da comunhão do pensamento. Então, era uma pessoa que fazia yoga, tocava, tirava carta e fazia tudo. E a minha mãe era uma caboca com essas coisas. Ela cozinhava bem, cozinhava como paraense, né? Porque a gente cozinha de rico, que a gente chama. Tu é pobre, mas a tua comida sempre tem muito tempero. Se tu comprar um maço de cheiro verde, é todo maço de cheiro verde. Se for uma cebola em casa, ninguém deixa a meia cebola na geladeira. Não tem esse negócio. Não, corta toda a cebola. Por isso que a gente compra sempre cebola pequena. Não corro, vai. E tu frequentavas a bacia? Ia lá comprar uma baciadinha? Na verdade, eu ainda fumei maconha da bacia. Eu ainda fumei muita maconha da bacia. Foi lá que cortaram o teu rabo ou não? Não, na verdade, é porque com 11 anos, como eu dançava muito, que eu era tão desprendido, porque eu mexia muito a bunda e dançava, que era uma época que as pessoas dançavam se mexendo. Hoje o pessoal faz treme, mas isso aí as pessoas há muito tempo. Só que hoje as pessoas tremem com o ombro. Naquela época, eu tremeia com a bunda. Aí tu já eras bem popular nas festas. Era popular, então as meninas vinham me buscar com 9 anos, 10 anos, para ir dançar. Porque eu conhecia as músicas dos Beatles, conhecia só música americana, não sabia uma porra. De inglês, mas não estava. Mas aí tu ia, e tanto é até hoje. Eu já tentei entre mil cursos de inglês, saio de lá com o verbo to be. Vamos falar das drogas. Além de maconha, o que macho experimentaste? Tudo, tudo. De AZ, LSD, os xaropes, cogumelos. Qual foi a que deu a viagem mais louca? Lógico que você, com o cogumelo e o LSD, ele me despertou a ser a minha terceira visão. Então, eu entrei num outro mundo, e que eu tenho certeza que aquilo ali é, não é que seja real. É o real do nu em real, entendeu? Porque tu te comunicava através de telepatia com as pessoas, principalmente com o cogumelo. Com o cogumelo, era uma época que eu só falava, não sei se você me comunicava, mas eu falava, as pessoas apareciam de guerra, está vendo? Muito bom. Eu exercitei. E é difícil voltar nessa viagem? Isso também tinha a ver com o pai, né? Com esse pai, né? É, porque ele era doido, ele era careta, mas ele tinha a doidice dele. Ele não precisava dos cogumelos. Ele era um artista, então na família ele foi muito discriminado, porque o meu pai era o segundo, ele era o mais velho dos homens, né? A minha tia, que é o perpétuo, que era a matriarca, naquela época você protegia muito as mulheres, né? E os homens, as mulheres tinham que estudar em colégio de freira. Tu estudavas onde, inclusive? Eu estudava no Benjamin. No Benjamin Sodré? No Benjamin Costan. Benjamin Costan. Costan, na José Monchê. Não, na Benjamin com a Manoel Barata. Bem perto da casa do Francisco. Tá, na esquina, na esquina. Tá, boa. E aí estudei lá. Perto da casa do Francisco Vasconcelos. Exatamente, então fiz jardim, fiz o primeiro grau, aí fui fazer escola técnica. E aí dessas viagens, eu estava te perguntando, é difícil voltar? Foi difícil voltar das viagens? Foi um problema na tua vida? As drogas foram um problema? Eu tive um problema que, assim, eu saí do meu corpo durante quase um ano. Eu digo que foi nove meses para a biografia física legal, né? Para o seu renascimento. Então, mas eu acho que foi um ano. E assim, eu tomei muitos cogumelos porque eu plantava cogumelo. Eu trazia merda lá do agronômico, colocava no jardim, molhava todo dia, e os cogumelos apareciam, aí tu fazia chá, fazia maionese. Tu fazia chá, fazia maionese. Meu Deus do céu. Aí tu pegava, ia pegando. Ah, vou fazer o chá. E nesse um ano, o que tu lembras desse um ano? Desse ano, o que eu lembro é o seguinte, que dois amigos, eu não sei se eu vou falar o nome deles, porque um até já faleceu, mas o outro já está vivo. E nós vieram no Rio de Janeiro. Eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo aqui. E aí... Porque, obviamente, é o seguinte que nós estamos falando. E aí, foi a época do LSD. Então, veio... Nós trouxemos muito LSD. De onde? Do Rio de Janeiro. Trouxemos quase 100 LSD. Sei lá. Era uma época que ninguém colocava cocaína no cu. Ai, quer saber os detalhes. Nem comia cocaína. A Rita queria saber. Quer saber os detalhes de como chegou. Pois é, não. Eu, na verdade, uma dessas vezes... Eu posso até ir preso por isso. Ai, meu Deus do céu. Vai tirar. Vai fazer o poço de caixa na cadeia. Só vai preso, hoje em dia, quem está nesse negócio, estimulando que as pessoas joguem no... É verdade. É verdade. Você não está fazendo apologia. Você não está fazendo apologia. Não. Eu estou falando assim do meu passado. E aí, eu digo, porra, como é que eu vou pro Rio de Janeiro? Porque chegava dezembro. Eu quero ir pro Rio de Janeiro. Eu tenho que correr porque eu via as amigas ricas, né? Minhas amigas... Ai, eu vou pro Rio de Janeiro. Quando elas voltavam, voltavam com novas... Eu digo, não. Vou pro Rio de Janeiro. Voltavam renovadas. Renovadas. Com novas gírias. Novas modas. Bronzeadas. Eu estava depois do carnaval. E aí, eu digo, não. Vou pro Rio de Janeiro. Eu comprei, naquela época, eu comprei, acho que, uma quarta de maconha. Coloquei numa lata de leitininho. E coloquei em cima, coloquei doce de cupuaçu. E aí, eu tinha escrito na lata. Doce pra vovó. E aí, eu fui. Foi com essa coisa que sai da maior... Se eu ver que eu não tenho dinheiro, eu vou vender essa porra dessa maconha lá. Só que eu fui. Eu tinha um outro primo. Que nem era meu primo. Era primo do meu primo. Mas aí, sabe como é a gentada, né? A gente já se joga na família. E ainda mais que ele morava em plena... Nossa Senhora de Copacabana. Copacabana, ele era meu primo mesmo. E aí, eu levei a maconha daqui. E a minha outra tia, a tia do meu primo mesmo, que era primo desse outro... Que não era primo, mas que eu dizia que era primo. Porque ele morava na Avenida Nacional do Capacabana. Era primo rico. Era primo rico. E aí, eu falei pro outro meu primo. Assim, porra, eu preciso vender que eu só tenho um... Então, tu pegaste e não vendeste em Belém. Tu foste vender no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pra poder pagar os... Pra me manter lá. Pra me manter lá. Só que eu cheguei, eu fui direto pra Campo Grande. Que era a minha... Esse meu primo morava lá. Eu fiquei lá. E aí, eu falei pra ele, eu trouxe maconha. E aí, o que é que eu faço? Bem, o doce já faz a capa. Aí, eu falei, tia, eu trouxe o doce. Digo, pô, sou maravilhoso. Era uma lata desse tamanho. Lembra daquela lata grande? Diz que era de 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Desse tamanho, cheio de 2 quilos, que eu posso ser descrito pra vovó. Doce da vovó. Doce da vovó. E aí, guardei lá. E o meu primo, ele é comunista que dói. E assim, na época, ele tinha uma gráfica dentro de uma caixa d'água lá. Uma gráfica... É, uma gráfica com mimiógrafo. É, uma gráfica com mimiógrafo, sabe? Mas, clandestina, na época. É, clandestina, dentro de uma caixa d'água. Gente, eu queria ter nascido nessa família. E olha, e só no mimiógrafo. Contra o sistema. E aí, ele falava, bora distribuir. Eu saía distribuindo com ele. Eu quero nem saber. Mas, eu digo, eu quero guardar minha maconha. Ele falou, guarda aqui. Na gráfica clandestina. Não, guarda aqui, que era um móvel da mãe lá. Que a mamãe não mexe. Eu digo, você tem certeza? Foi quando ele descobriu que a mãe dele vinha mexendo nas caixas dele. A mãe, porra, achou. E a mãe era casada com um policial. Que, na verdade, nessa época, no Rio de Janeiro... Gente, o roteiro tá pronto, pelo amor de Deus. No Rio de Janeiro. Ninguém ganhou esse edital pra fazer esse tiro. Era uma época que, se tu andava, a polícia andava. Eu tenho, até hoje, eu tenho trauma de polícia. Quer dizer, algumas polícias. Tem, mas eu não tenho. Pelo contrário. Ele fala, uuuh, Bolsonaro. Nem posso dizer fora Bolsonaro. Tem uns que eu falo, uuuh, vou quer atar. E aí, ela era casada com esse cara. E descobriram a maconha. E descobriram a minha quarta de maconha. Acredito que eu fiquei sem dinheiro. Ela jogou toda a minha maconha. Eu ainda tinha feito os dolinha. Ainda consegui contra o meu primo. Eu tenho uns amigos que fumam maconha lá. Ele nem fumava, mas ele era ótimo. E aí, não conseguiu te manter. Com a droga, foi toda feliz. Eu digo, vou pra casa do Gondim. Aí, fui pra casa do Gondim. Que é a casa do Gondim. Aí, foi quando... Peraí, vamos colocar... José Carlos Gondim. Ator, jornalista. Quem disse... Que ele estava no filme agora, recente. Bar Esperança. Que estreou. Que estreou. Vocês foram ver, ele aparece. Não, não. Maravilhoso. E o Gondim foi maravilhoso. Famoso xirim, remista, como você. É, maravilhoso. Quando ele chegou pra cá, nós ficamos muito amigos. Muita... E foi uma época de... Desbunde. De desbude, de tragédia. Como foi ter sobrevivido? Sendo essa pessoa, né? Intensa. No momento de repressão. No momento tão difícil do Brasil. E ter sobrevivido a tudo isso. Porque eu acho que as pessoas... Elas achavam que tu não fazia mal. Entendeu? Porque eu tinha uma cara tão angelical, assim. E dá tanta pena de me ver, de vez em quando. Tu olha, assim, fica no cantinho. Digo, ah, ele não vai fazer mal. E eu andava já com roupas. Porque eu entrava no guarda-roupa da escola de teatro. E roubava as roupas da peça de teatro. Os figurinos, já. Os figurinos. Então eu andava. Nós encontramos os coturnos da Vereda da Salvação. Que era belíssimo. E aí eu andava vestido de super-herói. De super-homem na rua. E assim, as pessoas ficavam loucas, né? Mas como estava podendo, né? Porque assim, era diferente. O movimento hippie estava todo mundo ousando, ousando, né? Abriu. Que a gente sabe a importância desse movimento, né? Numa época de guerra de Vietnã. Aqui tinha um lugar que a gente comprava roupa vinda do Vietnã. As pessoas andavam vestida o tempo todo com a roupa do lixo. Que era uma roupa que vinha dos Estados Unidos. Então, roupas maravilhosas. Roupas que vinham com estraços. Eu tinha uma amiga minha que ela ia e roubava os botões. Porque eram botões com estraços. Botões belíssimos. E quando ela saía, a boca dela estava tão cheia de botão... Não podia falar nada. Foi nessa época, por exemplo, que tu falaste... Já tinha passado pelo balé, pelo teatro, né? Já estava aí com toda essa energia, convivendo com várias pessoas interessantes ao seu modo. Eu te pergunto, em que momento tu falaste assim... Ser músico é a minha carreira. Não quero mais fazer escola técnica. Eu sempre toquei, toquei. Do Ré me fala, só lá se dá, eu sei tocar. Então, eu sempre as minhas músicas... Qual foi a primeira música gravada? A primeira música gravada foi pra Casa de Adão. Na verdade, pra Casa de Adão... Aí a gente tá falando de... Ela foi na década de 80. Início dos anos 80. É. E aí eu tive um espetáculo chamado Relaxa e Aproveito. Que eu e a Aritana entrava, mas eu entrava nu, cantando. O Aritana com a bunda toda de fora. A Aritana, a gente tem que botar aqui. A Aritana, a gente tá falando do músico do Aritana. É, é um músico do Aritana. Poderoso. Eu lembro que ele teve uma crise de hemorróida e ele tava... Ele tava pro tapar sexo. Ele falou, olha como tá. E a mãe do Bererê... Outro músico. E a mãe do Bererê... A memória prodigiosa. Ela ia pra trás do palco pra ver a bunda do Aritana e pra rir. Porque ela se juntava com a mãe do Odorico. E aí uma falava, menina, esse garoto é louco. Ele trouxe... Olha, ele ainda trouxe um índio com a bunda toda de fora. Porque era um índio. Ele era... Porque tinha a história do índio, etc. E aí ele montou um coca imenso. Com um chapéu... Um chapéu de operário. Aí colocava... Ele fazia uma... E Segredos de Adão estourou. E aí o Pecado de Adão... Pecado de Adão, perdão. Foi assim, foi uma música que eu nem acreditava. Porque eu era roqueira. Ela vivia, vivia assim. E eu fiz essa música. Foi uma paixãozinha, assim. E aí eu colocava no meio pra ter uma troca de roupa. Porque, na verdade, a troca de roupa não era nada. Era uma época que eu tocava. Então eu chegava e falava, se alguém sabe afinar violão... Aí sempre aparecia alguém, eu sei. Aí a pessoa afinava o violão. E aí eu começava a tocar. Eu e a Aritana. E aí tu começava a chamar. Alguém quer fazer uma cena? Da plateia. Da plateia? Ah, eu quero! Tinha uma cena... Interatividade na hora. Era muito interativo. Tanto é que o Circo Voador, quando chegou aqui, foi ver o meu espetáculo. Eles ficaram loucos. Mas... Um dos caras que era esse que faz o Tônio... Como é o nome dele? Ficou indignado. Falou assim, meu Deus do céu, vocês querem levar isso para o Circo? Esse cara é um doido. Vocês estão doidos? Não vão levar... O ator. O ator. É o Marcos Frota. Marcos Frota. Marcos Frota. Vocês estão loucos de levar esse cara? Esse cara canta nu? E aí, a música que tu não dava nada por ela, que tinha sido assim. E a Loi, logo depois, tu está falando do início dos anos 80, e aí logo a Rádio Cultura já estava estreando também, já começou a tocar, né? O Marcos, até hoje, que ele não me escute. Tá. Marta Maué, não ouve essa parte. Não, não é o Marta, não. O Marta foi a Nossa Senhora... Ah, tá. Que me acolheu. E assim, é porque toda vez que eu falo essa história, eu tenho que falar um pouco do segundo momento, Pecado de Adão. O primeiro momento, como eu falei, eu tenho que falar da cultura. A cultura foi uma época muito boa, fizemos muitas coisas. A rádio e a TV. A rádio e a TV, estava o Clautal lá dentro. Afonso. Tinha muitas ideias, e a gente fazia. E aí, eu mandei minha fita, porque eu tinha feito um show no Centu, o primeiro para a Mar, e aí eu mandei a fita. Aí o Marta colocou, começou a tocar essa música. Essa música ficou febre no verão. E aí, no meio disso, a música já estava bombando. Fizeram o clipe. Não. Eu, por incrível que pareça, não tenho o clipe dessa música. Até o Carlinho Gutierrez fez o clipe, eu não tenho o clipe dela. Tenho o clipe feito aí, do menino lá dos Estados Unidos, que fez, mas, realmente, um clipe oficial para ela, eu não tenho. E eu tenho até uma ideia, né, para fazer. Mas, assim, e eu não acreditava. Então, aí eu mudei meu perfil todo. Quer dizer, mudei mais ou menos, né? De roqueiro. Eu vou de roqueiro. Aí eu coloquei uma balada pop, quando começou, e ela foi pegando outros. Aí ela foi para a Rádio Círculo, que é quando eu falo, né, que a Andréa Pineiro, ela era a Bec Volko. E ela era secretária da Rádio Morena, Rádio Cidade Morena, que tinha no Brasil inteiro. Eu ouvi muito a Rádio Cidade, era sensacional. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa música. Ela já estava tocando, estava tocando com o cacete. Vamos pegar essa música e dar uma repaginada nela. E aí eles fizeram, deram uma repaginada. Já estava todo o arranjo feito, que era o arranjo do Jacinto Cauagem e do Calibre, né? Que o nome da banda era Grupo de Risco, né? Era o nome da minha banda. As pessoas ficavam apavoradas quando eu vi, porque a gente achou um negócio de fita na rua. E quando as pessoas entravam, sabe aquelas praguinhas? Eu não sei que porra era essa, que a gente achou um rolo imenso. E a gente tirava a pessoa, entrava, toalhava bem para a cara dela e colava nela. As pessoas ficavam apavoradas. Agora imagina, eu nu, só com duas ombreiras. Eu tocava com duas ombreiras e escondia o pau. Gente, isso eu não vi. Eu queria muito dessa imagem. Agora a música bombando e a grana caindo, solta. Eu não posso dizer que não, mas não caiu como as pessoas achavam que caiu. O que tinha nesse repertório, além do Pecado de Adão? Além do Pecado de Adão, tinha Aloprado Blues, tinha Apartheid. Que era essa que eu falava, eu trepo, trepo, trepo até subir no teu prédio. Posso morrer de águas, mas não morro de tédio. Isso daí virou polêmica, porque tu falava e as pessoas achavam que tu sabia tudo sobre HIV. E foi uma década que a gente começou a ver os nossos amigos, as pessoas perto. Porque no fim de 79, a gente começou os rumores nos Estados Unidos, o câncer gay. E aí quando chegou aqui, já chegou assim. Com a peste, né? Com a peste, né? Quando vocês ouviram falar, ouviam falar, ah, o câncer gay, qual era a sensação? Dava medo? Achava que ia chegar aqui? Ou achava que era algo muito longe? Não, eu não tinha noção. Igual a Covid, foi uma pandemia silenciosa. A primeira pandemia, né? É. Do nosso século, na verdade. É o século passado, né? Mas assim, era silenciosa, porque era em torno disso. Eles focaram nos LGBTs, né? Lembra-se a primeira vez que tu teve contato, assim, real, disse, a doença tá perto, tá aqui do meu lado? Tive. Eu tava fazendo um show e eu cantava com essa música. Eu terminava, eu trepo, trepo, trepo. Porque é em cima de um poema do Mayakovsky, né? Porque ele falava que ele bebia, bebia, eu bebo vodka, eu bebo vodka, mas não morro de tédio. E assim, então, a gente fez isso, porque a letra era minha e do Daco. Eu colocava umas coisas e o Daco colocava as outras. E o refrão era meu. E as pessoas ficavam loucas, porque parecia que eu tava curtindo e tava mesmo, né? E aí foi quando eu caí na real. Quando o cara falou, é loito, nem sabe da maior. Imagina uma pessoa te dar uma notícia dessa. Digo, sim, é que foi. Falou, é loito com AIDS. Aí foi que tu caiu na real. Acabou a brincadeira. Aí tu gelou, porque o Afonso foi o primeiro caso, ele ainda viveu bastante aqui. O Afonso apareceu, quando apareceu o caso do Afonso, era um menino lindo, que apareceu, acho que, em 83. Bem no início. E aí depois a gente começou a ver outros amigos que faziam teatro. Por exemplo, teve um amigo nosso que participou do Canga, deu no New York Times, que era do Enfio. E ali rolou muito, porque realmente rolava muita doidice. E ali mudou o teu comportamento sexual? Não, eu tava casado, eu tive sorte, porque eu tava numa relação... Era a relação com a mãe do teu filho? Não, eu tava numa relação já com um marido meu. ter um dos meus maridos falecidos, porque eu tenho muitos maridos falecidos. Viúva, muito viúva. Eu sou uma viúva. Muita viúva. Viúva danada. E tem roupares. É, a pessoa de... Nossa, tu já mataste... Eu até digo, você quer morrer comigo? Não, eu nem peço pra namorar lá. Isso é uma cantada. É. Você quer morrer comigo? E aí... E assim... Então, eu tava junto, fiquei nessa relação uns 15 anos. Fiel, monogâmico. Um pouco fiel. Depois de alguns anos, a gente viu que ninguém tatuou no braço de ninguém, né? Então, e aí tu falava assim, mas a gente era... Porque quando tu tens, dificilmente tu te arrisca numa coisa que tu não vai dar. Eu tinha uma pessoa, era muito inteligente, muito bem-humorada, só que ele era um alcoólatra. Então, foi quando eu conheci o alcoolismo, que pra mim, de tudo, de todos os vícios hoje, pra mim, o alcoolismo e o tabagismo, pra mim, são os piores. E como é que vocês se cuidavam contra a AIDS naquele momento? Porque a história da camisinha não tava tão disseminada, né? Não, era mais assim. E tu usava, né? Tu sabe que foi uma coisa difícil você erotizar. A camisinha, tu começou a trabalhar nisso, né? Bora colocar isso dentro da relação. Vamos erotizar a camisinha. Então, vamos trabalhar a camisinha. Vamos erotizar a camisinha. Mas, assim, então, eu acho que foi legal. Porque foi um momento, na década de 70, foi quando aconteceu a revolução sexual, a contracultura, né? O William Reich, aquela psicologia de massa do fascismo, que o Gundam com o Sérgio Palmequiste fizeram a tradução. Eu ouvi algumas coisas... Reich, aquela coisa... O William Reich. A história do corpo, né? Do corpo, é. A pessoa, quanto mais politizada, mais reprimida, sexual... Tinha o chavão que ele falava, né? Muito politizada, isso daí deve ser reprimida, isso daí não lubrifica. Essa não lubrifica. E o orgasmo como um caminho pra cura, né? É, e assim, então, o Reich, ele foi muito importante na década de 70, com os Kovs, que é Mayakovsky, Grotovsky, Stenglovsky... A gente vai ficar cinco horas hoje com a Elói, olha, fato, hoje ninguém sabe. É muito história, não é, não? E aí tu vem pra década de 80, né? No início da pandemia da... Fazendo um baita de sucesso. No início da pandemia da AIDS, né? Começando a perceber os amigos se contaminando, com tratamento dificílimo na época. O pavor de tu estar perto, o pavor de pegar o namorado do amigo que tava... Foi uma loucura, né? E... Mas assim, tu pulou mais essa, né? Como eu falo assim, eu venho pulando desde criança aqui, foi... Tem uma coisa que tu fala, eu acho bacana a gente retomar, Porque, obviamente, que as pessoas vão ficar, né? Elas têm a tua imagem desse homem que é libertário, da tua ousadia, né? Dessa tua coisa mesmo, de chegar e acontecer. Porque tu sempre foste essa pessoa, Elói, de fato. Mas eu acho muito bacana quando tu falas que de tudo que tu experimentaste, do teu cogumelo, que era o teu plantio na tua casa, o que foi mais difícil foi o alcoolismo e o tabagismo, né? Que males essas duas coisas trouxeram pra ti e como é que tu conseguiste pular essas cercas aí? Olha, o alcoolismo, eu nunca gostei de álcool, realmente. Eu nunca fui à minha praia, embora no meu contrato sempre peça uma garrafa de uísque. Assim, vai fazer, você é pra beber, vamos beber um uísque, pá. Mas, assim, quando eu tive esse meu relacionamento, e aí tu vê, porque ainda é uma pessoa bonita e inteligente. Então, por exemplo, pra tu ir pro ar, tu não vai encontrar esse tipo de gente no ar. Gente bonita e inteligente. Porque no ar, tu sempre acha que as pessoas são sociais, né? Assim, essas pessoas que são bonitas, inteligentes e ricas, elas sempre acham que o ar é pra quem tá jogado ali na rua, né? E aí, quando tu entra no ar, eu era Lanon, né? Que é amigo de alcoólatras. Tu começa a ver vários tipos. Tem aquele alcoólatra que bebe uma cerveja todo dia. Mas ele tem que beber essa cerveja todo dia quando sair do trabalho. Tem um que só bebe final de semana. Então, assim, várias. E tem o alcoólatra que, quando começa a beber, não para mais. Que era o caso desse meu companheiro, do Guilherme. Então, assim, ele bebia e ele ficava no automático. E qualquer coisa era gatilho para ele ficar enlouquecido, entendeu? Violento. Violento, correr na rua. Ele não podia... Ele podia estar brigando comigo. Eu me chamava assim. Ele saía com faca. Então, assim... E aí, eu vi o alcoolismo na sua pior fase. Que, na verdade, quando ele já estava mal mesmo. Porque ele falava assim, eu preciso ir para o ar. Iniciar o tratamento. Eu preciso fazer o tratamento. A gente tentou ir uma vez. Mas ele falava, ai, não tinha uma vez. Gente bonita, gente... Ele conseguiu? É. Ele não conseguiu. Ele conseguiu, parou. Mas... Já foi no fim da vida dele. E o tabagismo? O tabagismo... O tabagismo... Eu sou tabagista. Eu tenho que falar isso todo dia. Eu já tenho mais de 20 anos sem fumar. Mas... Mas o tabagismo, para mim, eu achava que eu ia parar de tudo. Mas que eu não ia conseguir parar, largar o tabaco. Eu fumava um cigarro em cada dedo. Assim. De tanto que eu gostava da fumaça. Então, assim, eu parava ontem. Porque era uma época que o motorista de ônibus... Você podia fumar nos ônibus, né? Então, eu parava ontem. Porque eu moro no Júlia Cefeshion. Então, no Júlia Cefeshion, é um condomínio que de uma hora... De uma e uma hora tem um ônibus. E aí, eu tinha que pegar o último de nove horas e esperar na parada. Quando o cara chegasse... E aí, eu já sabia que ele tinha cigarro para pedir cigarro. Então, eu comprava, porque no Júlia Cefeshion, cedo fecha. O Júlia Cefeshion é... Eu acho que agora vai mudar um pouco o perfil com essa obra que estão fazendo lá. Mas, assim, é um condomínio dormitório, né? As pessoas vão, trabalham e voltam para dormir. E como as casas são muito grandes, ninguém fica na rua no Júlia Cefeshion. Quando tu decidiste, vou largar o cigarro? Não, eu vim largando várias vezes. Várias vezes. Mas, da última... Até um dia... Que... Na verdade, eu tenho outras coisas do lado. Depois eu falo essa parte. E, assim, tudo tem... Tudo tem uma história. E aí... Digo, cacete, eu fumo muito. E aí, eu tive um relacionamento sexual com alguém. Que a gente fumava a pasta. Então, de fumar a pasta, eu estava ligado direto a esse sexo. E aí é uma desgraça. Aí é uma desgraça. Mas, quando chegava sexta-feira, falava, vai se meter lá no lugar que a gente estava. Bora. Ficavam lá. Ficavam tocando, tocando. E aí, fumava. E aí, acabava também... Também era assim. Era... Ou na sexta, no sábado, a gente fazia fá. E aí, quando acabou, falei assim, não. Agora vai tudo junto. Acabou, então vai tudo que vinha dessa relação. Então, foi ótimo. Porque foi junto isso, né? Então, na verdade, não era uma coisa... De todos os vícios. Foi todos os vícios. Boa. E eu sempre fui amoroso. Na minha família, é uma família, assim, que a gente é de cuidar, né? A gente cuida o maior, cuida do menor. Ah, o menino cuida da menina, porque assim, nós saímos... Mas tu criaste esse menino sozinho. Criei, criei. Sozinho. Sozinho, né? Foste pai e mãe. É. E assim, então, tu, quando... Hoje a gente não tem tanto esse estigma, né? Assim, ah, não, poxa, eu sou puta. A filha não pode ser puta. Não que não possa, né? Mas tu vai fazer tudo pra ela não ir e tu entender a mesma coisa. Ah, eu sou LGBT. Meu filho pode ser LGBT, né? Mas, assim, eu preciso que ele tenha um terceiro grau no mínimo. Meu filho tem quarto grau. Mas, assim, tu pensava muito nisso. Porque a família é pobre, né? A família é pobre, sabe que toda a tua vida está dentro de uma academia. Tu tem que sair dali do conhecimento popular e levar ele pra dentro da academia pra dar um lustre. A tua relação com ele sempre foi muito sincera. Além desse amor. Não, tudo sincero. Sempre muito sincero. Dos momentos mais difíceis da tua relação com os homens ou com as drogas. Ele, na verdade, como ele já cresceu e sempre vendo nossos amigos, sempre se frequentando, nunca tivemos essa conversa. Na verdade, pequeno. Quando ele completou 18 anos, lógico que também não fiz aquela... Vou reunir pra falar com essa beija. Não. Perguntei pra ele. Você nunca transou com o homem? Não acredito que é uma... Hoje, as pessoas, inclusive, elas nem precisa ser. Às vezes, você tem curiosidade, né? Né? Como até tu achar, será se é isso que eu quero? Ele falou, não, pai, não é minha... Então, assim, foi ótimo. Não tivemos muito... Ele que teve que reunir pra avisar que era hétero. É, é, é. É, vai do menos isso. E aí... Sinto informar, mas eu nunca trouxe o meu outro. Então, assim, tu lutou muito. Eu acho que hoje eu tô muito bem fisicamente. E tu és avôzão. Eu sou avô. Tenho um netinho maravilhoso. E... Mas, assim, tu precisa ter esse título. É uma coisa que eu acho que quando tu é pobre, isso daí tem um valor diferenciado. É como se isso te desse um respaldo social. Não. Porque a minha família tentou tirar o meu filho de mim. Porque eles achavam que tu é doido. Ela é doido. Esse menino não vai terminar o primeiro grau. E aí, educação, tu sempre fez as questões... Aí, educação era Flórida. Porque eu ia pra reunião de pais e mestres numa época que pai não ia pra reunião de pais e mestres. A coisa que aconteceu com a Cássia L e com a história do Chico aconteceu comigo há uns 10 anos, muito mais, acho que mais. Uns 20 anos atrás. Tanto é que o meu caso é jurisprudência pra outros casos de LGBTs, né? Que essa história da paternidade ou da maternidade. Há pouco tempo, recente, foi duas meninas, duas lésbicas, que o pai queria a filha por conta delas serem lésbicas, né? E o meu caso foi jurisprudência. Então, assim, foi muito legal. Por que tu entraste na justiça pela guarda? Não, é porque eu fui fazer um show, eu tava fazendo um monte de sucesso. Então, as pessoas acham que eu tava caindo dinheiro. As pessoas não sabem quanto tu tá fazendo sucesso. O que tu mais faz é cantar de graça. Essas redes todas aí são as que tu mais canta de graça, em troca de uma mídia, tudo. Que, às vezes, tu nem precisa, porque a coisa já tá tocando, já tá bombando. Mas tu só vai saber disso depois. É, mas isso aí... E eles te... Então, eu cantei muito, mas as pessoas achavam que eu tava muito rico. Então, a menina, uma tia doida, se apaixonou pela criança. Porque, como a gente se apaixona até por cachorro, né? Cobra. Qualquer coisa que tu acariciou, tu já te apaixonou, né, mano? Se você pega esse caneco, tu começa a acariciar, já se apaixonou. Ó, já quer levar esse caneco. Eu quero levar esse caneco. Eu quero levar esse caneco também. Vou me questionar. Então, assim... E aí, a tua família tentou tirar? Não a mãe dele? Não a mãe biológica? Não a mãe. Porque a mãe teve um problema sério mental. Né? Ela teve um relacionamento, acho que, doido. Eu, na verdade, não sei o que aconteceu. Só sei que depois eu tive que ajudar a sair, pra ela sair. Ela toma remédio, mas é uma pessoa que tá bem. Mas aí essa tia queria a guarda da criança. Aí, assim, a minha tia queria a guarda. E chegaram a entrar na justiça, Lói? Chegaram a fazer o último? Não, não. Eles ensaiaram, eu digo, vão fazer filho. Esse é meu? Porque esse filho é meu. Esse filho é meu. E aí, quando eu conheci o Rui Barata e o Egídio Salles, o Rui chamou o Egídio, eu não conseguia, porque quem tem filho sabe, né? Que tu fica num estado... Saber que teu filho não tá ali, que a tua cria não tá ali. E aí eu não conseguia falar. Ele falou, não te preocupe, irmãozinho. Chama o Egídio Salles. O Egídio Salles agilizou. Eu só sei que rápido essas coisas. Até o juiz chegar e falar assim, porque ela falava muito, mas aí quando ele se despede dando beijo no menino... E aí o juiz perguntou, mas são beijos molhados? Ela falou, não, ele chega, beija o menino, todo mundo vê. Falou, não, mas eu beijo meus filhos quando eu deixo na escola. E você tem uma hora pra pegar a criança. Até doido, foi... Eu vou chorar. Foi muito forte. Muito forte. Porque é muito lindo isso. Muito forte. É muito lindo. É muito real. Que juiz, né? Foi assim... Não, eu acho que assim, dentro da tua luta... Tu foi, tu foi, ele foi pra frente, né? Cadê uma pessoa que teve coragem de falar isso? Num momento que não é hoje, né? E por outro lado, e por outro lado, ele falou, não, eu sou seu fã. Então, quer ver, eu tive isso. Mas podia ser teu fã e achar que tu não eras o pai ideal. É, é. Não, porque eles mandaram eu procurar tudo. Então, eu tinha sapatinho, tinha babadou. Eu tenho até hoje. Por exemplo, do meu neto, as coisas que vão ficando obsoletas, tu vai guardando, né? Tu vai guardando. Por exemplo, e aí eu aprendi com isso, que foi bom eu ter guardado. As fardas, eu tinha tudo, porque ele aconteceu, eu tinha quatro anos. Era quase como se tivesse que provar que realmente era pai. Aí foram, ficaram na escola, foram na escola pra saber como era a minha, a minha frequência, a reunião de pai de mim, a minha frequência era impecável. E as professoras velhas, porque era um ex-suíço, né? Porque o suíço foi pra lá. O Júlio Assefé, quando ele foi feito, era um condomínio fechado pros funcionários da Sudã e da aeronáutica. Então, eles levaram tudo pra lá. Só que a invasão chegou primeiro, a invasão cresceu. Em uma semana, a invasão cresceu, tu tinha a sair até de madrugada. Então, quer dizer, o condomínio não conseguiu fechar o condomínio. Porque aí a invasão começou a passar por dentro, aí foi impossível. E assim, tu mostrou, então, tu tinha isso, né? Tu tinha... Que tu era o paizão e que esse moro é que era teu. Que era o pai e falou, não, realmente, você vai lá. A diretora falou, não, ele vem, traz bolinho, bolinho de macaxeira. Eu só levava bolinho de macaxeira. Sabe cozinhar. Sabe cozinhar. A criança bem alimentada. Vamos falar da Chiquita? Por favor, vamos falar da Chiquita. Mas aí é ótimo. Eu acho que isso faz parte, né, da minha vida. Porque esse filho me deu um neto lindo, que eu acho que meu filho diz assim, ó, tu tá querendo ir pra Europa, né? Esse aí eu tenho o passaporte pra que ele é um atleta, vai ser um atleta de ponta, ele já tá despontando como jogador de futebol, né? O neto já. É. Mas aí eu fico preocupado. Ele joga pelo Remo ou não? Hein? Ele joga pelo Remo? Não, eu vou levar agora pro Remo. Ele joga na escola do Ronaldinho Fernando. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Mas eu vou ter que levar ele pra tudo, porque ele não quer saber de Remo, Paysandu, nada. Ele diz que ele é Remo só por causa de Remo, né? Ele quer alguma coisa, ai, bumbu, nosso leão, mentira, filho da puta. Ele só gosta do Cristiano Ronaldo. Que é um super atleta, né? É uma boa inspiração. Toda vez que o... o... o menino lá da Sol mora em Portugal, né? O Roberto. E aí toda vez ele traz uma coisa do Cristiano Ronaldo pra ele. Olha aí o que é o avôzão, olha aí, olha o avôzão. Ele pode ficar falando horas aqui desse filho. Não, pois é, porque assim, é bom, né? Eu, por exemplo, eu quando eu pensei em ter filho, eu pensei, embora... Então teu filho foi pensado. Foi, foi pensado. Foi pensado. Não, eu quero ter um filho. Tá. Quero criar. Foi desejado, planejado. Quero criar, quero parar, quero fazer. Ia fazer até o parto dela, mas ela pirou. Aí digo, não, bom, aí a gente ia morar em colares. Mas é isso. E a gente... E acabou tudo certo. Sou certíssimo. Ah, a minha tia depois veio, eles todos na minha família reuniram pra pedir desculpa pra mim. Começando, iglesias convençânia, chama todo mundo. Nossa, realmente nós estávamos enganados, a teu respeito. Que lindo, que lindo, que presente, né? Então tu tem duas grandes obras, a musical. A musical, que não é essa obra toda. A obra musical minha é mais eu mesmo que estou inserida. Eu falo pra pessoa, ah, digo, não, eu sou um compositor até medíocre, mas eu conheço muita gente boa que vai deixar a minha neoglidade ficar belíssima, ter um sucesso. Então tu pega, prepara uma música, geralmente, lógico que as letras, eu sempre gosto de... Tenho uns parceiros bons, tenho um parceiro agora de primeira, que é o que é Emmanuel Matos, que eu tinha um parceiro muito bom que era o Luiz Carlos França, que morreu. Que faleceu. Que era... E agora o professor Emmanuel. Eles fizeram muita coisa. O Daco... Tu anda bem acompanhado, né? Tu anda bem acompanhado. Porque as pessoas gostam de ouvir a gente, sabe? Porque assim, as pessoas... Por exemplo, eu vou numa reunião na sexta, que a única pobre sou eu. E aí, eles adoram, porque eu falo tudo o que eu penso. Falo o que eu penso, entendeu? Eu digo, não, velha. Mas assim, tu... É a vida, a vida é essa e assim, eu acho que eu... eu só tenho méritos, sabe? Do que eu correr atrás. A gente não vai encerrar sem tu contar um pouquinho sobre a chiquita. Tem que falar da chiquita. Olha, a chiquita... Como é que a chiquita chegou? Porque a chiquita, antes de tu assumires a chiquita, né? Porque a chiquita hoje é sinônimo de Eloy. É. Podem reclamar, mas é. Tu colocaste a chiquita no outro, né? Patamar. Tem os saudosistas que digam, ah, ela era assim, mas aí vem... E elas querem ver aquela coisa. Eu digo, a chiquita... Quando é que ela entrou na tua vida? Elas têm várias... O carnaval e chiquita. É. Por exemplo, a chiquita, ela começa no carnaval. Na época da Foché? Antes da Foché? Antes da Foché. Antes da Foché. É filho da chiquita. Então, na verdade, o Bandeira, quando teve no Brasil, quando teve em Belém, ele veio, foi quando a Vale, né? Surgiu a Vale e ele tinha um emprego muito bom e ganhava uma fortuna e ele trabalhava o dia todo e nós ficávamos no apartamento o dia todo, fazendo tudo que tinha que fazer, né? Não vou repetir, mas para não ficar redundante. E assim, então, nós ficávamos lá, mas ele gostava... Então, a primeira coisa que ele tentou fazer para se relacionar à nossa cidade foi ir fazer teatro. então, tinham dois diretores que estavam aqui fazendo experiência e ele se meteu nesse grupo que era a montagem do Sapo Tarubique, que é uma peça de teatro. E aí comecei... Como ele era muito bonitinho, eu gostava, a gente já se pegou nesse jeito. Ficamos uma semana se pegando e aí foi ótimo. Logo depois ele arranjou já outro, mas a gente ficou muito amigos. E aí começamos a sair. nós saímos com o bloco da Chiquita, nós só cantávamos Eu Sou a Filha da Chiquita Bacana, e a gente vinha com aquele estandarte que era um caixa de banana cheio de pica. Na verdade, em vez de banana era um monte de pica pendurado e as pessoas... E isso era terrível porque no fim esse estandarte ia embora. E a gente procura o estandarte de pica. Cadê a porra do estandarte de pica que tinha que sair domingo de novo? E todo final de semana ficava alguma presa. Colocava um carro, um carro, aquele carro que chamava Tomara que chova, que fica assim. Então ficavam todas as bichas presas no carro e elas com o estandarte cheio de pica em cima do carro. Eu não sei se deve ter alguma fotografia disso. O Chicaoca, que era contemporâneo. E assim, então a gente foi fazendo e era uma coisa doméstica, eram grupos de intelectuais, um grupo de artistas, um grupo de pessoas formadoras de opinião e um grupo, o grupo maior de amigo de bichas. Porque era complicado até dar o veado de ouro. Então, geralmente, dá o veado... Já começou com o veado de ouro? O veado de ouro? Não, já teve o veado de ouro primeiro por causa de um jornalista. Um jornalista que eu não lembro o nome agora, quer dizer, fugiu. Como é o nome dele? O veado de ouro começou diferente. Era o veado de ouro para quem era naquela época homofóbico. ele tinha um pouco isso, né? Depois é que ele foi e aí eu digo, não, vou desconstruir isso. Tanto é que hoje o veado de ouro todo mundo quer. Famoso, famoso que é famoso, tem que ter o veado de ouro. Eu falo todas que ganharam o veado, desde o... Até o Sarney ganhou. Então, assim... Você disse que dá a maior sorte, né? Depois que ganhou o veado de ouro, sai ganhando. Ganhou, ganhou o veado. O Val Vieira ganhou o veado de ouro, já ganhou o melhor do ano. Já ganhou o melhor. Vou até falar isso pra ele. Eu ganhei o veado de ouro, ganhei o armadinho. Vou mandar ele ver que eu falei muito contigo no podcast das meninas. E assim, e ele é um querido, né? Ele se apaixonou por mim e eu por ele. Foi, assim, muito bacana, assim. E... A Érica talvez ganhe agora, em 2024? Ela vinha ganhar esse ano, só que ela teve... Só que como nós vamos fazer uma chiquita nacional... Hum... Porque agora... Tanto spoiler. Não, eu já tinha feito uma chiquita na USP. A chiquita peregrina, né? E assim... Então, a gente fez uma na USP e fez uma na Fora do Eixo, lá em São Paulo. Já fizemos duas. Na Casa Fora do Eixo. É. Na quinta-feira da Semana da Parada, tem uma grande farra na USP. E nós levamos pra lá. Aí levei um... Um cara que toca carimbó. Sempre o carimbó. E levei a Chantara. A Chantara arrasou. Chantara Gomes. Chantara já tá lá. Chantara Chantara Gomes. Maravilhosa. Um metro e novembro. Um metro e novembro de drag. Chantara. Ficaram loucos com a Chantara. Porque tu vem do norte. Porque, infelizmente, as pessoas realmente... Aquilo... Eu tenho até que desculpar os espanhóis que mandaram os meus avós pra cá, que eles não tinham noção geográfica. É a mesma coisa. O pessoal que mora no sul não tem noção do que é a Amazônia. Não tem noção do que é o Brasil do norte. Mas agora nós estamos na moda, né? É, nós somos o Brasil do norte. Todo mundo quer. Nós somos o Brasil do norte, minha filha. Todo mundo quer. Estamos sendo, entre aspas, descobertos, né? Eu não quero nem saber. Eu quero que seja aqui. Não interessa se o BRT vai ficar pronto, se vai dar pra andar de ônibus, se vai ter calor, se vai ter de cheio. Tu tá falando da COPE. Não, quero. Quero que seja aqui. Já era, né? Porque as pessoas têm essa harmonia. Até a gente incorpora isso. Ai, mas a gente não tem nem condição a gente fazer... Não quero saber. Se a gente faz o Ciro e a Chiquita não vai fazer uma COPE. É, é bom. Vou usar também. Porque é isso. As pessoas querem tirar a gente dos lugares. É, Lói. Falando em Chiquita e falando em tirar dos lugares, de vez em quando, um ano, um ano, às vezes outro ano também, eu te vejo publicamente reclamando. Ai, porque não sei se esse ano vai ter Chiquita. Não tem apoio. Não tem apoio. É isso. A Chiquita, na verdade, ela é reconhecida. Então, ela vai sair todo ano. Mas, com ou sem apoio... Com ou sem apoio, ela sai. Tem que ser no chão. Mas tem dificuldade. Isso é. Tem. Porque, primeiro, porque é uma festa que bate de frente. Esse ano, agora, esse ano tivemos coisas difíceis. porque os braços do fascismo estão dentro das igrejas. Então, assim, eles estão em todos os lugares. Eles estão na polícia. A igreja ainda resiste muito? A igreja de Nazaré é totalmente... Arquidiocese. Arquidiocese. É diferente de você ir o padre Júlio ou, então, a igreja de perpétuo socorro, a igreja das periferias... Como era o padre Bruno. É, exato. São pessoas que fazem. Mas você entra na igreja do centro, você tem vergonha de entrar. As pessoas ostentam dos pés às cabeças. As pessoas te olham. Aqueles mendigos que estão na porta estão há anos. Eu conheço ali gente quando eu era jovem. Já está velho. Quer dizer, nunca fizeram nada por aquelas pessoas. Então, a importância daquelas pessoas estarem ali, sabe? Nós dividimos. Então, assim... Eu sou ecumênico. É. Eu transito. Eu só não fui ainda para a igreja evangélica porque ainda não me senti puxado. Mas eu vou para tudo. Eu sou candomblécista, que eu sou... Eu sou borizado no candomblé. Mas eu nasci na igreja católica. Eu adoro santo. Eu tenho muito santo. Quer dizer, de muito santo. Quais são os santos de devoção? De quê? Ah, eu tenho todos. Todos eu devoto. Eu tenho santo. Lógico que a Nazaré está lá, embora, na verdade, eu gosto da Socorrinho. Eu tenho... Novenas terças? Vou para a novena. Não vou sempre, mas, assim... Mas sempre que pode... Todo ano eu tenho que fazer uma para deixar... Eu deixo algumas promessas pagas, entendeu? Por exemplo, eu fiz... Eu fiz... Eu fui cabeça de corda durante sete anos. Na trasladação. Acabava de lá e ia para a Chiquita. Ia para a Chiquita. Eu não sabia disso. Meu Deus do céu. Fui sete anos. Aí eu falo, mas por que está vindo aí na Chiquita? Digo, não. Eu estou deixando as promessas já pagas, né? Porque... Tu vai deixando... Vai que tu precisa. Mas eu quero saber como dava conta. Ah, Mano, juventude. E, na verdade, uma coisa é séria ali, a coisa metafísica do sírio, que é essa coisa da fé, da coisa... que tu faz as coisas acontecerem. É por isso que a gente diz assim, ah, as pessoas que têm um alto astral, né? As coisas estão sempre boas para as pessoas, para a mais ruim, mas ela sempre está vibrando. Eu acho que a história da vibração é importante. Então, assim, a fé é Flórida. Se tu falasse, ah, se tu está passando ali, tu falasse, mano, faz isso que eu quero isso. Tu vai e a coisa vai acontecer, porque é a atração, é a energia. Eu acredito nessa fé quântica, entendeu? Deixa eu nem muito o que é quântica. Mas, assim, mas tu sabe que tem essa relação para tu tentar explicar, talvez, as pessoas que entendam mais da quântica, vai dizer, realmente, ele está certo, ele não sabe nem o que está falando, mas, realmente, a fé é quântica. É a que vai mover montanhas, ela vai aproximar os... É a que vai na montanha e vai fazer o cacete. Então, a fé é isso. E não à toa, durante todo, apesar de extrema dificuldade, desafio, a chiquita continua. Pô, continua. E cada vez mais bonita, né? E a gente diz, né? Que, na verdade, a santa, realmente, ela está na chiquita. Porque é onde as pessoas são acolhidas, as pessoas, elas mostram o que elas são, a liberdade. É um espaço que você fala sobre liberdade, sobre conquista, sobre espaço, sobre ocupação. Representatividade. Representatividade. Então, assim, a gente sabe que a chiquita mudou muito. Eu estou com um argumento para fazer um filme, que é Santa Chiquita de Nazaré, que, na verdade, mistura um pouco a minha vida com a chiquita, né? Porque a chiquita conseguiu muitas coisas com a chiquita. Consegui me posicionar também, entendês? Porque é importante a gente se posicionar, que é uma briga, assim, que os movimentos têm. Não dá nem mais para brigar, né? Com o Ney, por exemplo, né? O Ney, as pessoas, às vezes, a gente quer que ele se posicione, mas a figura dele já é política. Ele se posiciona de uma outra forma. O Ney, Mato Grosso, né? Mas ele já se posiciona de uma outra forma, né? Às vezes, talvez não tenha no verbo. É importante que gente que tenha... Eu preciso defender o Ney, Mato Grosso aqui também. É, defende, defende. Não, e ele usou duas roupas muito parecidas com a minha. E agora tu vai ter que refazer, né? É, refazer. Mas assim, não, ele me recebeu quando a Tina Tani veio no Brasil, ele que me deu os ingressos para me ver o show da Tina Tani. Eu deixei o meu disco lá com ele. E ele me recebeu muito bem, fui na casa dele, falou de Belém, que ele adora Belém, adora... E ele é demais, né? Um homem que está chegando aos 100 anos, ainda está lá... Mas falando em posicionamento, muitas das pessoas que ganharam o veado de ouro não são gays. Por quê? Alguns, alguns, alguns. Olha, o... Não, porque se... São vários veados. Por exemplo, ela ganhou da Rainha do Sírio, que é uma madrina. Mas assim, premiar pessoas de fora da comunidade tem que função? Ela tem, ela tem que função de desdobrar, fazer a coisa mandala. O mandala se expandir. Por exemplo, quando tu coloca o... o Jean. O Jean colocou no livro dele como uma das coisas mais importantes que ele recebeu foi o prêmio enviado de ouro. O Jean Wyllys. Jean Wyllys. O... Adira Paz. É aquela história, né? Você não precisa ser negro pra defender a causa. Pra você defender brito, você não pode ser... Antirracista. Quem tá merecendo... Vamos fazer a nossa brincadeira? Vamos, vamos. Quem tá merecendo o veado de ouro atualmente, assim? Além do Paulo Vieira que ganhou no ano passado. Eu acho a Erika. Não, mas aí a Erika, todo mundo, a Erika, inclusive, é, devotas aqui. É, ela é. Tirando o Paulo e tirando a Erika. Quem merece o veado de ouro pelas próximas três edições da Chiqueta? Três edições? Mas... Vamos ver. A gente... Tudo é o tema do ano. A gente tem que pegar o que a pessoa fez. O que a pessoa faz no tema. Por exemplo, o governador já ganhou o veado de ouro. Ele foi buscar? Foi buscar. Ele foi buscar? Quem seria uma bicha que não merece o veado de ouro de jeito nenhum? Ah, aquela assessora da Michelle Bolsonaro já, mas... A maquiadora. A maquiadora. Bichas bolsonaristas, não. Nós temos amigas que a gente não vai falar para não maltratar elas, porque nós estamos civilizadas. Mas, assim, chega uma hora que a gente está muito bem nesse momento, né? Mas eu tive momentos que tu sair, ser guerrilheiro mesmo, com as pessoas, para tu sacudir, falar, não é possível que você não esteja vendo o que está acontecendo. Tu não é rica, né? Tu é bicha. Nordista. Tu é preta. Tu é pobre. Tu é doida. Então pode, porque é uma pessoa que, assim, é complicado. É complicado. É complicado. Te posiciona, né? Não tem lugar. A gente, enfim, a gente conversaria contigo agora. A gente vai ter que encerrar esse lado. Tu já foste candidato em um determinado momento, né? Tu foste candidato, eu acho que mais de uma vez. Tu achas que a tua forma hoje dessa luta, né? Pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, e também pela cultura, tu não precisa mais estar dentro de um partido ou te candidatar a alguma eleição. Ela vai ser feita de uma outra forma? Ai, eu sou preguiçoso. Eu adoro dormir. O lugar que eu mais gosto da minha casa é a minha cama, porque tu fica sempre... Ai, porque eu já fui morador de rua. E tá assim... A gente vai ter que fazer um outro podcast aí. Eu já fui morador de rua. E tá assim... Mas eu era morador de rua com 19, 20 anos. Então, eu só escolhia lugar legal pra dormir. Por exemplo, eu adorava dormir ali no Porto da Barra. Então, eu ficava lá. quando era de manhã eu já tirava a minha escova, já ia escovar meu dente, já com água do mar, salgadinha, já tirava, colocava tudo dentro, já tava lindo. Então, tu foste morador de rua, não em Belém. No Rio de Janeiro. Não em Belém. Não em Belém. isso é um outro podcast, pelo amor de Deus. Não em Belém. Tu és preguiçoso, então, tu gostas de dormir e... E eu gosto de dormir... A participação política, ela precisa estar dentro do partido ou não necessariamente? Não, eu acho... até eu, eu transito por cada partido, mas eu digo assim, como nada te afeta, porque tu vê os caras falavam assim, ah, não, eu não vou falar isso. Tu me diz, é que essa pessoa tá aí, não quero saber. Então, eu sei que o PT não saiu de dentro de mim, entendeu? Eu fui fundador do PT aqui, ainda fui correr atrás de... assinaturas, e assim, mas aí depois eu vi que tudo começou a ficar muito com alguns detalhes, né? Então, assim, fui, saí, aí fui pro PSOL, saí, fui pro PPS, aí o PPS, era PPSDB, aí saí, aí já no fim, já fica aí no Podemos. Não fala, não? Fala, não fala. Mas aí, aí a minha desculpa é, como nós podemos estar em todos os lugares? E eu digo, nós temos que estar em todos os lugares. Únvio, essa parte corta. Não, não vai cortar não. Legal, a unha, eu vou tirar logo a minha unha, que eu vou ter expulso. Eu sou do PIP, PIP, pessoal, a gente vai chamar o Eloy em algum momento pra outro papo, porque ainda rende, né? Mas vamos encerrar por hoje. vocês são ridículas. Tchau, até segunda. todo mundo no Réveillon. Isso é, se passar no Réveillon esse negócio, acho que é o jeito que você vai passar para o ano, depois das eleições. Olha, a gente vai finalizar com o Eloy e dizer que a gente ama o Eloy. Ela é essa figura de verdade, polêmica, assim. Às vezes a gente ama mais, às vezes a gente ama menos, mas uma coisa é fato, não tem como não amar. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Arrasou, a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.